Anunciamos desde ontem, falando da participação aqui do presidente da OAB, doutor Alberto Fernandes, também de toda a comissão do direito do consumidor aqui da OAB, da Serra da Ibiapaba, para a gente tratar de um assunto que vem tomando uma repercussão grande desde o ano passado, mais praticamente desde setembro, já foram saindo investigações sobre bitcoins em todas as emissoras, Recol, SBT, Band, e a gente trouxe hoje aqui essa comissão para que a gente possa esclarecer e tirar algumas dúvidas. Doutor Alberto, primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos ao Alerta Geral. Para esclarecer, o que é a pirâmide financeira? O Bitcoin é ou não é pirâmide financeira? Boa tarde. Boa tarde, Carlos Aragão, boa tarde, Carlos Alberto, amigos ouvintes, obrigado pelo convite. Primeiro que a gente precisa fazer uma distinção entre a questão de bitcoins e a pirâmide financeira. De fato, o bitcoins existe, a criptomoeda existe, é uma tendência. O problema é que a atividade pode ser vinculada a esse tipo de criptomoeda, ao bitcoin, sem que de fato seja. E é o que parece que aconteceu, o que sugere que tenha acontecido. A pirâmide financeira, essa atividade de você ir conseguindo e conquistando pessoas com a finalidade financeira, ela, ao que parece, pode ter sido vinculada à criptomoeda bitcoins, que existe, é lícita, que por si só bitcoins não é pirâmide financeira, mas uma atividade erroneamente vinculada, só com a intenção de fraudar, de conseguir adeptos de modo a... A pessoa vai conseguindo dinheiro e vai passando para outra, e aí você conquista dinheiro e tem lucro, em cima do que outra pessoa que você conquistou, porque eles formam de rede, isso sim, sem uma essência, um objeto, é sim uma pirâmide financeira. Então vamos lá, a criptomoeda, o bitcoin em si, em sua essência, ele não é uma pirâmide, mas sim a forma de que ela é manuseada, é isso? Exatamente, a gente tem que ter o cuidado, Carlos Aragão, de saber, porque até agora o que se tem é uma especulação, uma repercussão negativa em relação a isso. A gente tem que ter o cuidado de saber se realmente essa atividade que se produziu aqui na cidade de Tianguá, se ela tinha mesmo um vínculo com a criptomoeda, com o bitcoin, ou se isso era uma farsa, ou se aquilo existia só, tão somente para justificar essa formação de rede. A gente não tem exatamente ciência com isso, até porque, se você prestar atenção, o tipo de, pelo menos o que repercute aí, é que o tipo de contrato não foi formalizado. Então ninguém teve ainda acesso a um contrato disso para saber se era ou se não era. Ok. Doutor Bertão, de uma forma global, qual foi a causa desse problema com o bitcoin? Olha, isso tem que, o que a gente tem visto, o que a gente tem percebido, é que surgiu aí uma empresa chamada DD Corporation, que ela se instalou aqui em Tianguá, por conta de algumas pessoas da cidade, e que essa DD Corporation, no começo de dezembro, ela deu sinal de que tiraria uma plataforma, que era o que o cliente tinha usando, que ele tinha lá acesso à conta que ele tinha. É como se fosse o painel de monitoramento do investimento dele. É tal qual um banco que a gente tem, a gente consegue acesso para saber quanto tem, quanto está lucrando. E em dezembro, pelo que a gente teve conhecimento, eles tiraram essa plataforma do ar. Com o pretexto de que, e tinham encontrado algum tipo de fraude, de que teve um embate lá com a plataforma, com o sistema que fazia essa plataforma. Como se fosse para um suporte, né? E aí, naquele tempo, eles parece que pediram um prazo de três meses para que fosse resolvido, que encerrou agora no dia 10 de fevereiro. Doutor, só para entender, então não foi um problema mundial, foi um problema pontual em Tianguá? Não, não. Esse problema foi no Brasil inteiro. A gente tem percebido que pessoas de São Paulo, da Bahia, inclusive, têm tido esse problema. Eu queria passar a palavra aqui ao advogado doutor Daniel Melo, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB aqui da Ibiapaba. Doutor Daniel, boa tarde, doutor. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde, Carlos Aragão. Boa tarde aos ouvintes da Sons Ansade. Doutor, pela parte da Comissão de Defesa do Consumidor, o que se pode fazer para essas pessoas que, porventura, amargarem um prejuízo com esse problema do Bitcoin? Bom, todos os consumidores, todas as pessoas que se sentirem lesadas, por razões diversas, devem procurar inicialmente a delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência. Quanto mais pessoas fizerem, mais forte vai gerar uma possível reclamação. O que mais que deve ser feito? O fato pode ser encaminhado para o Ministério Público, certo? Podem procurar um advogado, quem for a sua confiança, uma comissão de pessoas se dirigir ao Ministério Público para explicar ao promotor o que vem acontecendo e ele também pode tomar as medidas judiciais cabíveis. Doutor, vamos explicar aqui à população o que é uma criptomoeda. É um dinheiro que não é um dinheiro real, não é um dinheiro palpável, é isso? A criptomoeda é uma moeda virtual. O básico dela, a informação que se estuda, é isso. Ela é uma moeda que, de fato, não existe no nosso mundo real. Gera muito dinheiro, movimenta milhões. A comissão pesquisou ontem um Bitcoin, uma criptomoeda, no caso o Bitcoin, vale mais de 40 mil reais. Ou seja, é um investimento plausível. Desde que feito de forma lícita. Então, o que vai diferenciar, como a gente já disse, é a forma que ela é tratada, a forma que ela é manuseada. Porque é possível negociar e comprar criptomoeda pela Bolsa de Valores, não é isso? É possível. E uma orientação que se dá de antemão é que sempre que você vai contratar algo do tipo relativo a uma criptomoeda ou uma operação financeira, consulte no site da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ver se a empresa que você vai contratar, se ela tem autorização para funcionar. É o básico. Vamos falar agora com o doutor Muriel. Doutor Muriel, fala para a gente, de acordo com os levantamentos sobre esse assunto. Existe um número relevante já de boletim de ocorrência, das pessoas indo lá prestar queixa? Como é que está essas denúncias? O que chegou a conhecimento da comissão é que até o momento só foi feito um boletim de ocorrência de uma suposta vítima que perdeu o dinheiro no Bitcoin, na DD Corporation. Até o momento só tem uma vítima, que foi a delegacia. Então vamos lá, para a gente entender. Só tem uma vítima que foi lá prestar depoimento. Essa vítima, ela também compartilhou dessa ideia do Bitcoin com alguém ou ela entrou e parou nela mesma? Pelo que a gente viu no boletim de ocorrência, ela colocou o dinheiro e parou. Ela não indicou outras pessoas. Então verdadeiramente ela é uma vítima? Com certeza. Então o que vocês aconselham? Doutor Muriel, o que o senhor aconselha? Aquelas pessoas que se sentiram lesadas em relação a esse procedimento, essa forma de manuseio do Bitcoin. Pronto, Carlos Aragão. A todos os ouvintes, se direcionem a delegacia de polícia civil, portando os documentos, comprovantes de pagamento, prints de conversas e registrem um boletim. Porque a partir do boletim, o delegado vai começar a investigar o caso, abrir inquérito policial para poder encontrar os culpados. Ok, doutor. Só para tirar uma dúvida, a gente tem ouvido falar muito desse problema aqui em Tianguá e em outras cidades do Ceará. Há também reclamações sobre o Bitcoin? Sim, Carlos Alberto. Em Sobral, praticamente em todo o estado do Ceará, que a gente acompanha nas redes sociais, que tem gente reclamando a respeito do fechamento dessa empresa. Agora, eu queria passar para o doutor Betão. Doutor Betão, o fato dessa plataforma que dava a orientação sobre o acompanhamento do investimento de cada pessoa, no momento que a plataforma sai do ar, que a pessoa que faz parte não tem acesso a esses dados, é porque houve uma quebra da pirâmide? É, possivelmente. O sugestivo é o seguinte, por lógica, quando a pirâmide acontece, uma informação negativa, uma notícia negativa, faz com que as pessoas parem de aderir à pirâmide. Parando de aderir, é o fim da pirâmide financeira. Isso começou, pelo que a gente tem ciência, em dezembro do ano passado. E agora, no dia 10 de fevereiro, um vídeo dizendo que a plataforma... E aí, o que eles chamam de céu da plataforma, já dizendo que não tem mais dinheiro para pagar ninguém. Ô doutor, alguém poderia questionar que o Bitcoin não é uma pirâmide? Afinal, é ou não é uma pirâmide? Não, se for confirmado que esse exercício foi uma pirâmide financeira, tudo indica que a criptomoeda Bitcoin, que existe e não é uma pirâmide, foi criada como se fosse um objeto para justificar a pirâmide financeira. Ô doutor, eu vi vídeos de pessoas ostentando carrões de luxo, carrões importados, mansões, piscinas, viagens internacionais. Aquilo ali é um chamariz para trazer mais pessoas, né? É, não por regra, mas isso é muito sugestivo da pirâmide financeira. Já que eles têm uma dificuldade de exercer um marketing normal, convencional, eles se baseiam nesse marketing dele normalmente na ostentação. Começam a ostentar de modo que a pessoa que está embaixo sinta, olha, eu também posso conquistar aquilo. É sugestivo de uma pirâmide financeira também, a ostentação. Doutor, só para entender, a pessoa que hoje é vítima, ela também causou vítimas, porque ela também trouxe pessoas para a pirâmide. Afinal, a vítima também é culpada? Só complementando a pergunta do Carlos Alberto, será que por isso o baixo número de boletim de ocorrências? Possivelmente, né? Porque é lógico que cada caso tem que ser analisado pela autoridade policial no caso concreto. Mas se eu entendo que a pirâmide financeira nasceu lá em cima e ela é formada por várias redes, quem forma uma rede aqui embaixo tem uma pequena pirâmide dentro de uma grande pirâmide. Doutor, eu não sei como é que funciona, mas quem está aqui embaixo da pirâmide, tem como saber quem é que está lá em cima no topo da pirâmide? Dá para saber quem é que está na ponta lá em cima? É, eu não tenho como te precisar sobre isso. O que eu tenho é que, se eu estou aqui embaixo e possivelmente tenha feito parte dessa pirâmide, eu participo de uma rede. E aí, seguindo a linhagem dessa rede, pode ser que eu consiga identificar quem está lá em cima. Mas não consigo identificar todos que estão acima de mim. Acredito que como trata-se de um marketing de relacionamento, como eles falam, né? Na própria plataforma, deve ter a ligação de onde vem, né? Vamos dizer assim, aquelas pessoas que lhe apresentaram, quem apresentou para a pessoa que lhe apresentou o negócio, e assim sucessivamente. É, até porque existe aí uma promessa de que você ganharia um percentual de lucro em cima de cada um que você indicou, e por consequência, o que eu paguei também faz parte do lucro de alguém acima. Eu queria passar aqui ao doutor Daniel. Doutor Daniel, a pessoa foi até a Polícia Civil, registrou um BO. A partir daquele momento, qual o procedimento que o delegado vai dar para aquele inquérito ali? O delegado vai instaurar um inquérito policial, e dali vai ouvir os envolvidos. Eles vão poder se desfocar, se apresentar na delegacia de polícia, possivelmente com o advogado, para explicar a situação existente. Vai justificar o que houve, se ele também foi vítima, se ele fez alguma coisa, se ele não fez, lembrando que no inquérito policial não tem contraditório. Ou seja, ele não vai apresentar defesa, não vai ser condenado, o delegado vai investigar, no final faz um relatório, e se for o caso, vai enviar para o judiciário, o judiciário vai tomar as medidas pertinentes. Carlão, pois não, Carlão. Doutor, e essa, vamos dizer que essa investigação sendo finalizada, e sendo concretizado o crime, qual a pena para um crime dessa categoria? Carlos, a comissão antes se reuniu, e nós vislumbramos de imediato a ocorrência de três delitos, em tese. Lembrando que nós estamos falando em tese, porque não tem nada concluído a respeito. Um possível estelionato, a pena vai de um a cinco anos, tem também um possível crime contra a economia popular, cuja pena não me recordo agora, e também alguma sonegação de tributo. Formação de quadrilha, não. Formação de quadrilha, também pode ter acontecido, deve ter envolvido muitas pessoas, possivelmente envolveu, e lavagem de capitais. São os crimes que, em tese, nós vislumamos que possam ter acontecido. Doutor Beto, parece que nós estamos aqui diante de um grande imbróglio jurídico. Eu não sei como é que a justiça vai desvendar o novelo desse imbróglio. Tem como desvendar isso aí, doutor? Ah, tem sim. Se você considerar ainda que ele tem uma repercussão, além do Estado do Ceará, eu até vislumbro a possibilidade de a Polícia Federal ser responsável por isso. Porque não adiantaria nada que o Estado do Ceará fizesse, ou a Delegacia Regional de Polícia Civil tomasse frente a esse inquérito, sem que fosse feito conjugado com outras delegacias de polícia. Ô, doutor, eu vou mais longe, a Interpol, porque o líder dessa pirâmide deve estar no exterior, não é? É, a gente não sabe exatamente quem é o líder, se é a líder, se é pirâmide, se não é. O que a gente tem, por enquanto, é uma repercussão negativa na cidade, e que, pelas características, sugere que seja uma pirâmide financeira. Se realmente tiver uma saída de algumas pessoas para outro país, possivelmente pode, sim, ter a interferência da Interpol. Agora, doutor Alberto, a gente percebe nisso, né? A grande facilidade desses negócios crescendo de forma exorbitante, principalmente no Brasil, porque parece característica do brasileiro querer sempre buscar um atalho para se dar bem em tudo, né? Mais fácil, né? Sempre o caminho, o viés mais fácil para poder chegar, e mal sabe ele que os atalhos ele acaba levando a lugar nenhum, né? E se você prestar atenção, essa característica é sugestiva mesmo dessa atividade. Então, não se faz acreditar que uma promessa de um ganho de, por exemplo, 10% por mês, pelo valor que eu invisto ali dentro, isso aqui seja normal. Eu não posso fazer um investimento, como a gente tem ciência aí, conhecimento de 300 mil reais sem que eu formalize um contrato. Possivelmente, se for confirmado que isso é uma pirâmide financeira, o Bitcoin tenha usado só como um objeto fictício para justificar a pirâmide, mas que o Bitcoin não seria a pirâmide financeira. Muito bem. Possivelmente seja o objeto fictício de uma pirâmide financeira. Ok, doutor Betão, obrigado pela sua presença então aqui, tá bom? Por nada, eu fico agradecido.